7h40, hoje, você já viu que Daniel Lustosa voltou das férias, Daniel Lustosa e Denison Vasconcelos comandam o Jornal da Manhã da 102,5 e entrevistando hoje o Nonato Bandeira, que é o secretário de comunicação do Estado. Vamos acompanhar um trechinho dessa conversa? Vem cá. Para poder emitir suas opiniões. Então, eu só vou considerar, ou todos nós vamos considerar, ou seja, da imprensa, o público, a classe política, as opiniões, quando elas foram abalizadas cientificamente. Tomara que ela esteja certa, né? Tomara que a gente reclassifique para a condição de endemia e depois para uma questão menor de saúde pública. Mas, continuou inspirando sérios cuidados, pessoas diminuíram muito, mas indo a óbito, famílias perdendo seus entes queridos, número de casos também. Então, o uso de máscara e a vacina continuam sendo o método mais eficaz. Secretário, nesse momento a TV Tambaú também transmite aqui parte da nossa entrevista. Eu queria falar sobre segurança pública, um assunto que entrou muito em discussão nessa virada do ano. Segue um impasse ainda com parte da categoria da polícia militar e a população sentiu, nos últimos meses, a violência presente. A gente tem informações que alguns policiais militares não estão fazendo hora extra, essa situação foi revertida. Como é que o Estado está trabalhando para garantir a segurança da população, mesmo em meio a esse impasse com a categoria da polícia militar? Nós tivemos um impasse inicial, num processo de negociação, porque nós herdamos uma coisa que existia de há muito tempo, de 8, 10 anos, que era a chamada Bolsa Desempenho. O governador fez uma proposta, foi aceita pelas entidades representativas da categoria, concedeu um aumento histórico para os policiais, tanto militares, quanto civis, quanto bombeiros, recompôs parte das perdas. A questão também de plantão, de hora extra e de auxílio alimentação, que era outro gargalo, também foi resolvido. Mas, infelizmente, naquele momento, ainda existiam alguns grupos radicalizados ideologicamente, que por conta de questões mais políticas, eleitorais, confrontavam com o governo, mesmo o governo concedendo esse aumento, para você ter uma ideia, em termos de valores absolutos, só o aumento da polícia foi 270 milhões na folha por ano. Está aí, gente, Nonato, secretário de Comunicação do Estado, segue conversando com Daniel e Denison na 102,5, uma conversa muito importante para todos nós, falando sobre temas muito essenciais, pandemia, segurança pública. Está rolando agora, tá? Se você não conseguir acompanhar, daqui a pouquinho vai estar disponível também no blog do Jornal da Manhã, da nossa 102,5, no nosso portal T5. Tá? 7h43.